Música Você é bem fácil demais E não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu em mim depois Que eu te deixasse em paz Me disse que vai E eu não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas eu procurei quem tem Que eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir Porque ainda não é onde ir E não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu 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 Não vá pensando que eu sou seu